Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos aí, primeira palestra do dia, vou iniciar aí com o pé direito com o Debian, agradecer mais uma vez os patrocinadores, nosso patrocinador ouro aí, a For Linux, também a Prata Globo, que ajudou aí a montar o evento para a gente, né? E, bom, meu nome é Célio, o Célio Pereira, sou aqui de Curitiba também, acompanho o pessoal aí nos eventos aí há bastante tempo, nunca havia participado aí, dessa vez eles abriram uma oportunidade, muito bacana. E a nossa primeira palestra, então, vai ser com o Arthur Diniz, né? Que vai estar aí dando uma pincelada para nós a respeito dos games. Bom dia, Arthur. Bom dia. Bom dia, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E aí pessoal, tudo jóia? Beleza. Arthur, você fala de que lugar do Brasil? Eu estou em Brasília. Brasília, bacana. Legal, então. Ok. Então, a palavra é sua aí. Qualquer coisa, estamos aqui na retaguarda. Show, obrigado. Bom dia, então, pessoal, mais uma vez. Como já foi dito, eu sou o Arthur e hoje eu vou estar falando um pouco de um guia aí, dando um guia para o pessoal de como você pode configurar o seu Debian para jogar, né? Quais são as ferramentas que você tem que ter para você ter um ambiente aí que você consiga jogar, desfrutando aí das mesmas, quase todas as coisas que você teria numa outra, numa máquina de uma outra, de um Windows ou de um Mac da vida. Antes de tudo, eu queria agradecer, tá? Por estar sendo aí o primeiro palestra, abrindo, né? Primeira palestra da Minideb Conf Brasil. É uma honra estar aqui. E agradecer aí ao Lenharo, a toda a equipe do Debian Brasil, tá? Então, eu queria começar falando um pouco sobre quem sou eu. Eu sou um engenheiro DevOps. Estou atuando hoje como engenheiro DevOps. Eu utilizo o Debian mais ou menos três anos e meio. Antes disso, eu utilizava o Ubuntu como a distribuição principal. Eu gosto de jogar CSGO, Counting Strike, Global Offensive, durante o meu tempo livre. E também, junto ao meu tempo livre, eu sou membro da comunidade Debian Brasília, atuando lá, ajudando. E, inclusive, a gente vai ter uma palestra mais à frente aí, amanhã, sobre um raio-x da comunidade Debian Brasília. Apresentando quem a gente é lá e o que a gente faz de interessante. Na parte de agenda, eu queria começar falando como é que você pode configurar o seu computador, a placa de vídeo, para você ter um desempenho bom quando você estiver jogando. O segundo tópico seria mostrar as coisas que já estão no arquivo do Debian, jogos que já estão disponíveis no arquivo do Debian, que que são ali livre, software livre, que você pode instalar com o apt-get, ou então ir lá na, se você estiver utilizando uma interface como o Gnome, abrir lá a lojinha e instalar. E depois eu vou entrar mais como e como você poderia fazer se você não quisesse jogar algum daqueles jogos, se você tivesse interesse em um jogo fechado. A gente sabe aí que o mercado de jogos é muito fechado, é bem raro ver o software dos jogos que a gente utiliza hoje em dia, GTA, Counter-Strike, são todos jogos closed source. Então, no Linux a gente tem a ferramenta Wine que ajuda isso, eu vou falar um pouco sobre ela, por trás como é que ela funciona, o que que ela é. E depois a gente vai entrar na parte de como foram construídas ferramentas em cima dessa ferramenta Wine. Então, a gente tem aí o Play ou Linux, a gente também tem o Lutris e a Steam, por último, que eu acho que é a maior hoje que tem de distribuidor de jogos, que você consegue instalar os jogos e jogar aí utilizando por baixo dos panos também o Wine. Então, todas essas três ferramentas estão aí atreladas à primeira Wine. Então, durante vários momentos da palestra, eu vou estar falando sobre a Week do Debian, que é um lugar fantástico para você achar qualquer documentação que você precisar. E já na parte de configuração da placa de vídeo, eu vou estar recomendando esse link aqui. Eu vou estar vendo aqui com o pessoal como é que a gente pode compartilhar depois todos esses links da palestra, se vocês quiserem. E eu até botei uma brincadeira aqui, né? Agora eu rodo Minecraft porque é bem pesado, você precisa de ter uma placa de vídeo para rodar, né? Mas, então a palestra a gente vai ficar chaveando um pouco sobre documentação, as páginas dessas aplicações que eu comentei ali na agenda. Então, vamos abrir aqui a Week do Debian, é um lugar interessante para a gente começar. Então, por que que você tem que, às vezes, tem que configurar logo de cara a sua placa de vídeo? Porque quando você instala os drivers da sua placa de vídeo, você vai ter o melhor desempenho na hora quando você estiver jogando. Se você não instalar os drivers, a sua máquina provavelmente não vai entender, não vai utilizar todo aquele poder que você tem ali. Então, nessa página, a gente consegue ver aqui que tem três tipos aqui de componentes já documentado. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes de cada um, porque às vezes você utiliza uma placa de vídeo AMD, às vezes você utiliza Intel. No meu caso, eu utilizo uma placa de vídeo NVIDIA. Então, o que eu fiz quando eu troquei para essa máquina? Eu vim aqui na parte de como instalar, né? A parte de NVIDIA. Eles mostram aqui como é que você pode identificar o seu driver, o que você faz para você instalar, quais são os pacotes que eles recomendam, enfim. Então, basta seguir essa documentação, dependendo do que você tem aí, que provavelmente você vai conseguir ao final ter aí uma instalação dos drivers necessários para você começar a jogar e instalar os jogos que você queira. Ok? Voltando então para a apresentação, a gente entra no segundo tópico, que é a parte de pacotes. E eu queria mostrar primeiro, eu queria mostrar um pouco da visão do Debian Way, né? Então, o que já tem no Debian que a gente pode aproveitar, que a gente pode usufruir. E separei essa página aqui, que é a blends.debian.org barra games, barra tasks, barra index, que é como se fosse uma página... é uma página de... que eles separam os pacotes de jogos que já estão no Debian em várias categorias aqui. Então, a gente pode escolher aqui alguma categoria que a gente tenha interesse. E vocês podem ver aqui que tem várias categorias legais. se você curte jogo, tem FPS, tem jogo de carta, board, enfim, plataforma, RPG... tem de tudo. E você selecionando então aqui um tipo de categoria, por exemplo, eu gosto muito de poker. Então, provavelmente, poker fica nessa parte de cards. E aqui dentro você consegue ver uma lista de jogos que estão relacionados a card. E todos eles, você tem uma visão geral de qual é a licença, você consegue abrir aqui o pacote. Ele fala que é um pacote oficial, né? Então a gente consegue abrir aqui onde é que é esse pacote. o pacote, quais são as arquiteturas, em qual lugar do Debian eles estão, qual é a versão em cada parte, em cada release do Debian. A gente tem screenshot, então eu vou mostrar aqui um exemplo desse poker TH. Você abrindo aqui, você consegue ver algumas screenshots de como é o jogo. Então, é um lugar bem legal. Se você tem interesse em não perder muito tempo procurando algum jogo para instalar e tipo, você sabe que é um jogo que é padrão, por exemplo, um poker, aqui você consegue achar. Então você pode instalar, eu tenho vontade, por exemplo, nesse poker TH, você pode abrir o seu terminal e dar um, eu vou dar um APT Search só para mostrar que o pacote está no Debian. Então, está aqui. Eu posso dar um APT Install, o poker TH ele vai instalar. Ou se você não gosta muito de mexer na parte do terminal, você também pode abrir a central de software, se você utiliza um gnome, enfim, a interface gráfica aí que você tem. E você também pode colocar aqui que provavelmente vai encontrar, você clica, você instala, você consegue ver algumas métricas, comentários dos jogadores e também mais coisas sobre o jogo. Então, essa é a primeira dica que eu daria, se você tem interesse, você gosta de, você segue todas as diretrizes do Debian aí, de ser totalmente soft e livre, você não quer abrir a Contrib, a non-free, esse aqui é um lugar, esse aqui é o seu lugar perfeito para você desfrutar de jogos. Então, a gente entra no Wine e eu tinha dito que se você você, às vezes, quer jogar um jogo que, às vezes, não está no Debian ou ele foi feito para o Windows, que a maioria dos jogos, esse é um dos grandes problemas que a gente ainda tem, a maioria das produtoras de jogos, eles desenvolvem os jogos para Windows e eles esquecem, não querem nem saber das outras distribuições, tipos de distribuição Linux ou MacOS, às vezes, também. E a gente precisava arrumar um jeito de conseguir rodar esse tipo de aplicação. Então, o que foi utilizado para fazer essas coisas acontecerem foi o Wine, foi uma das soluções aí que eu conheço e que eu vou estar mostrando aqui para vocês. e a gente vai entrar primeiro o que que ele faz e depois a gente vai mostrar soluções que foram criadas em cima deles para rodar jogos e aplicações que foram feitas para Windows e Mac. Então, o Wine, ele é um layer de compatibilidade ou tradução e ele também é open source. Ele está disponível para instalação, a gente vai chegar já já lá. Então, num cenário em que... esse aqui é um cenário de uma arquitetura bem alto nível, assim, bem rasa, né, sobre um sistema operacional, a gente consegue ver que na camada mais acima a gente tem a parte do Shell, de apps, jogos, tudo que a gente utiliza, que a gente consegue ver, que a gente está manipulando ali, né. Esses apps ou jogos, enfim, tudo que está aqui em cima vão se comunicar com uma camada mais abaixo de uma API e vão executar, vão criar system calls. Essas system calls vão, por sua vez, então, se comunicar com o kernel, que no caso do Debian Linux ou se você utiliza outro kernel, o BSD aí, com o Debian também guerreiro. O kernel vai, então, qual o trabalho do kernel? O kernel, ele vai se comunicar com o hardware do seu computador, ou seja, então, sua placa de vídeo, seja sua placa de áudio, sua placa de rede, e vai retornar aquelas informações para a API e a API vai retornar para a sua aplicação ou para o seu jogo. Então, isso aqui é um cenário ideal. Agora, quando a gente pega uma aplicação ou um jogo que roda, que foi feito para Windows, o kernel, que é essa parte mais embaixo, não é o Linux. E, por sua vez, então, a gente consegue ver que isso aqui não vai, não vai, essa API aqui que foi feita para se comunicar com o kernel Linux, não vai conseguir se comunicar. A aplicação vai tentar fazer a mesma comunicação que ela tinha com o kernel Windows, mas ela não vai conseguir fazer, porque o que tem aqui embaixo é um kernel Linux. Então, o jogo, a aplicação, o jogo não vai conseguir se comunicar com o kernel, porque é como se eles falassem duas linguagens diferentes. E aí veio a solução do Wine. Então, o Wine, ele entra como uma camada entre a System Calls e o kernel, como uma camada de tradução, compatibilidade. Dessa vez, agora, se a gente estivesse utilizando o Wine para rodar a aplicação Windows, o que aconteceria era que a aplicação Windows ia gerar System Calls que foram feitas para o Windows. Essas System Calls iriam ser enviadas, passar pelo Wine, como se fosse um filtro. O Wine, ele, então, mapeia chamadas de Windows e Linux. Então, se tem lá uma, ele sabe, se chegar uma System Call do Windows X, ele sabe que ele tem que traduzir essa System Call para Y, que é o jeito que vai funcionar no kernel Linux. Então, ele vai transformar essa System Call, vai enviar para o kernel Linux essa System Call. O kernel vai entender o recado, vai retornar, retornar e vai chegar até a aplicação de volta. Então, essa é uma solução que foi criada que a gente consegue rodar, então, aplicações de Windows. e mais um ponto que eu queria botar aqui é que não é um emulador. Então, o Wine significa Wine is not an emulator, porque a gente não está chegando a virtualizar, a emular um kernel do zero. A gente não emula um kernel Windows dentro da máquina que a gente está rodando. A gente só faz uma camada de tradução. Então, por isso que ele não é um emulador. Inclusive, é a sigla do nome aí. Como é que você pode, então, instalar o Wine? Você já está no archive, você pode dar uma pertença ao Wine ou Wine 32 e você vai obter ele aí na sua máquina e você já pode começar a utilizar ele. Porém, muitas pessoas ainda ficam, acham ruim que não está funcionando, falam que não está funcionando. Se você abrir os comentários lá na loja de software, você vai ver que tem muitos comentários negativos, fala que não funciona. Mas, na verdade, é porque ele é um pouco complexo mesmo de você começar a mexer. Então, quando você instala, ele, na verdade, ele vai vir como uma CLI que você pode executar. Então, aqui você pode ver que tem... Você manda Wine, que é um entrepoint, você manda o nome do programa e ele vai executar. Vai tentar executar o programa, né? Só que também a gente tem que levar em consideração que ele precisa criar um ambiente específico para rodar essas coisas. E esse ambiente, quando você instala o Wine, ele chama de prefixo. E esse prefixo, ele fica na sua home quando você instala. Então, a gente pode ver o prefixo acessando... Eu estou na minha home, né? Estou na minha home e eu consigo acessar aqui o prefixo .wine. Então, esse é o prefixo default, tá? E para que eles criam esse prefixo? Muitas das aplicações do Windows necessitam de DLLs, necessitam de alguns programas já pré-instalados que são do Windows para rodar. Então, esse aqui também foi um outro meio que o Wine conseguiu desenvolver, né? Disponibilizando essas DLLs, esses drivers, essas coisas que tem no Windows e que algumas aplicações consomem. Então, quando a gente entra dentro desse prefixo, você consegue ver que tem aqui o Drive C e parece mesmo que a gente entrou no mundo Windows aqui. Quando você entra dentro do Drive C, você vê aí, ó, Program Data, Program Files, X86, User, Windows. E se a gente entrar aqui dentro de Windows, tem mais coisa ainda, olha só. Tem muitos arquivos aí. A gente tem, por exemplo, Notepad, a gente tem o Explorer, que não é o Explorer do Windows em si, mas é como se fosse uma cópia do Explorer que eles disponibilizam para a gente executar alguns tipos de programa. E, como eu disse para vocês, a gente consegue executar um programa, qualquer programa .exe com Wine. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou executar o Notepad. Então, eu coloco Wine notepad.exe. Olha só, a gente, com Wine, conseguimos abrir um Notepad aí, né, do Windows na minha máquina aqui. Então, rodando ele aqui, a gente consegue salvar, fazer as coisas. Então, esse é o conceito do Wine, e eu quis passar primeiro no Wine porque a gente agora vai começar a aprofundar sobre isso. O problema que a gente tem aqui é que é muito complicado para a gente configurar. E, às vezes, tem algumas aplicações que rodam melhor no Windows 7, que, às vezes, rodam melhor no Windows 10, e isso tudo pode gerar uma dor de cabeça gigantesca para você instalar alguma coisa, instalar um jogo, um programa. Às vezes, você vai ter que criar vários prefixos, porque, como a gente está aqui no prefixo .wine, esse prefixo é específico, por exemplo, de Windows. Esse aqui deve ser um Windows 10, esse prefixo default. Mas, às vezes, a gente quer rodar uma aplicação que roda melhor no Windows 7. Então, o Wine vai ter que criar um outro prefixo que tenha o Windows 7 rodando dentro dele. E, assim, a gente começa a complicar muito. Então, eles criaram uma outra ferramenta em cima disso, chamado Wine Tricks, que você consegue manipular e criar essas coisas via interface gráfica. Então, você consegue criar um novo prefixo, você pode selecionar um prefixo default. e se você selecionar esse prefixo default, que é esse daqui que a gente entrou, você pode, então, aqui, com alguns cliques, instalar algumas coisas dentro desse prefixo. Você consegue instalar fontes do Windows, DLLs, preparar esse prefixo do jeito que você quiser, e depois você entra dentro desse prefixo e joga a aplicação que você quer para lá. Então, foi a primeira tentativa de tentar ajudar os usuários do Wine a conseguirem melhorar a configuração dos ambientes e dos prefixos. Porém, a gente estava longe ainda de conseguir ter um ambiente legal e útil, né? Uma coisa fácil de alguns cliques a gente ter uma aplicação rodando. E aí, a gente entra na primeira aplicação que fez isso baseado no Wine. Então, existe o Play on Linux, que foi uma das primeiras aplicações disponibilizadas, que ele é basicamente um front-end para o Wine. É como se fosse esse Wine Tricks melhorado. E vou mostrar aqui para vocês, então, ó. Você pode instalar ele via APT Install Play on Linux. Não é o mais bonito de todos, mas quando você abre, você tem aqui algumas opções de instalar alguma aplicação ou jogo por sua conta, ou você também pode clicar aqui em Instalar Programa, e você tem um banco de dados aqui mais ou menos pronto. Você consegue selecionar uma aplicação que já existe aqui, desde que você também tenha ISO, tenha a aplicação aí na sua máquina já disponível. Para simplesmente que alguns cliques tessem, ele vai criar o prefixo para você, já com a melhor configuração possível, que já foi testada, e vai te pedir a ISO da aplicação, vai te pedir o arquivo da aplicação, vai jogar dentro do prefixo e vai fazer tudo funcionar para você direto. Então, olha só. É interessante que a gente consegue ver aqui que tem Microsoft Office, tem também aqui uma parte de jogos, que aqui já tinha jogo para caramba. Tem muito, muito jogo. Counter Strike, Global Offensive, enfim. Crysis, tem muito jogo. A lista é gigantesca. Então, essa aqui já é uma ferramentinha que se você, ela é muito boa que se você quiser utilizar alguma coisa de Windows, principalmente coisas de Office, assim, algumas aplicações que você deseja, como Photoshop, essas coisas, você pode instalar por aqui. Jogos, a gente ainda vai mostrar algumas coisas, algumas outras aplicações front-end melhor do que o Play on Linux. Ok? Então, esse é o Play on Linux. É a segunda dica aí que eu tenho. E, tipo assim, o que aconteceu foi que esse projeto começou a entrar em decadência, na verdade. E precisava ter um substituto, uma coisa melhorada. E tem um projeto hoje que eles estão criando, que é o... Calma, deixa eu fechar aqui. Que é o projeto Fuenicis Play on Linux, que é o substituto do Play on Linux agora. Ele ainda está em alpha ou beta, se eu não me engano. Não tem pacote ainda dele para o Debian. Não está empacotado lá no archive do Debian. Mas dentro aqui do repositório da organização, você pode vir aqui em releases e baixar o .debian e instalar na tua máquina. A gente consegue ter similidades com o Play on Linux. Se vocês verem aqui os Linux, os ícones são bem parecidos. Quase idênticos, acho que idênticos. Se não for brincar aqui. Mas eu tenho aqui, eu instalei para a gente ver também. Então, ele é uma interface melhorada, mas a ideia é a mesma, tá? A gente, é o mesmo processo. Você vai selecionar o que você quer instalar. Você vê que aqui os jogos estão mais bonitinhos na tela. Tem muito também jogo. Eu acho que o banco de dados é o mesmo, tá? Então, essa aqui é a ferramenta que hoje está sendo migrada. Se você quiser utilizar ainda o Play on Linux, utilize. Ele já está empacotado, é mais fácil de instalar do que esse daqui até. Mas se você quer uma coisa mais bonitinha, mais fácil de se utilizar, você já pode instalar o Phenesis Play on Linux. Eu não vou demonstrar aqui a instalação e tal, porque vai demorar um pouco, né? Você teria que ter as coisas mais preparadas. Mas eu te garanto que se você instalar, você vai ver que não é complicado. Com alguns cliques, a interface mesmo vai te direcionar por toda a instalação. E o que acontece é que quando o prefixo Wine é criado e você tem um executável, ele vai te pedir a aplicação... Quando você prepara o ambiente, ele vai te pedir o setup.exe. Ele vai te falar lá, né? Passe o path do setup.exe que você tem aí. Você vai passar e ele vai abrir uma telinha como se fosse o setup.exe do Windows. E aí você vai selecionando lá onde você quer salvar dentro do prefixo. Vai seguir toda a instalação normal, como se você tivesse no Windows. E finalizando, você já pode executar. Lógico que se você tiver que instalar alguma licença para utilizar o software, você vai ter que passar na hora da instalação ali. Mas esse é o processo que você vai seguir para instalar de ponta a ponta. Ok, então. Saímos então do Phenesis e a gente entra agora na parte mais voltada para jogos. Essas duas ferramentas que a gente falou até agora, elas eram ferramentas focadas apenas... Elas eram ferramentas genéricas, na verdade. Você tinha como instalar tanto Photoshop, Office, essas coisas, tanto como jogos ali. Tinha já uma biblioteca de jogos. Então faltava uma outra aplicação na época, muito tempo atrás, né? Porque hoje já tem. Uma aplicação que resolvesse esse problema e ela era feita só para jogos. E aí a gente vem aqui falar então do Lutris. Que se você só quer jogar, essa aqui vai ser a ferramenta perfeita. Por baixo dos panos ela utiliza o Wine e utiliza mais... Ela também tem uma possibilidade de utilização de emuladores. Então emuladores de Playstation 2, de Nintendo Wii, de Atari, o que você quiser. Vamos lá, a gente vai mostrar. Mas como é que ele funciona? Você pode entrar lá no site do Lutris. Você vai encontrar lá no site do Lutris uma... A biblioteca de jogos, né? Onde você consegue pesquisar. Fica no site. Então a gente tem aqui 13 mil jogos hoje em dia. E cada um desses aqui, na verdade, é como se fosse uma receita. Ele já tem uma receitinha aqui dentro de como você vai rodar essa aplicação. E quando você... Vamos dar um exemplo aqui, né? Eu gosto muito do Guitar Hero. É um jogo que eu gosto pra caramba. Eu joguei na minha infância. E eu queria voltar a jogar ele, né? Então, quando eu digitei aqui a primeira vez Guitar Hero, eu fiquei surpreso. Porque realmente tinha já aqui. E o que eu gostava de jogar era o Legends of Rock. E aqui ele te mostra, então, quais são as plataformas disponíveis que tem esses templates prontos. Então, a gente tem aqui pra Nintendo Wii, PlayStation 2, PlayStation 3, Windows. E quando a gente clica nesse jogo, a gente vê aqui, então, um install pra cada plataforma, né? Então, a gente tem aqui... Se você tiver o DVD, você pode clicar aqui e ele vai te redirecionar pra aplicação. Então, você além de ter que navegar pela interface aqui, você vai instalar ele, o Lutris. Então, você abre aqui a parte de download. Você procura qual é a distribuição que você tá utilizando. Então, o Debian você instala dessa forma. E quando você clica aqui em install, ele vai te redirecionar. Vai abrir, então, lá o Lutris. Só mais um... Antes de a gente ir lá direto pro Lutris, eu queria mostrar também que você tem opções aqui de forcar o instalador, de editar como é que essa coisa vai ser instalada, como é que esse jogo vai ser instalado. Você pode ver o script de instalação, essa receita, né? Como eu disse. Então, se a gente clicar, ele vai abrir o Lutris pra mim e já vai me pedir aqui pra eu instalar coisas do setup.xz. Se eu clicar aqui, então, ele já tá falando olha, a gente vai instalar o Guitar Hero nesse lugar. Esse aqui vai ser o prefixo que vai ser criado pra você. E aí, quando eu clico em install, ele já vai me passar a próxima tela. Ele tá preparando, por exemplo, o prefixo de onde vai ser instalado. Enfim, arrumando todo o ambiente pra mim. E logo depois, ele já vai me pedir um setup.xz do jogo que eu tiver. Então, se eu tiver aqui, se eu tiver o disco, é aqui o lugar que eu tenho que especificar onde é que tá esse setup. E depois que eu encontrar ele, eu der um continue, ele já vai abrir a tela de setup e aí eu sigo os passos. No final, eu vou ter o meu jogo aparecendo aqui na biblioteca. Ok? É importante notar também que o Lutris, ele... Como eu disse, ele engloba mais coisas. Ele tem outros tipos de emuladores. E o Sources também... É legal a gente ver que ele importa jogos de outros lugares, como Humble Bundle, como Steam. Então, se você tiver um jogo na Steam, você pode se conectar, dar um reload e vai aparecer os seus jogos aqui. concentrados em todos em um lugar só. E você não vai precisar ficar abrindo Steam, saindo da Steam, enfim. Então, isso também é muito legal. E a última coisa que eu queria mostrar no Lutris é que fora esses templates que a gente encontra lá no site, a gente também pode criar o nosso próprio template. A gente pode adicionar o nosso próprio jogo, se ele não estiver cadastrado lá no site. Nesse botãozinho aqui em cima, no mais, você abre ele. Você vai selecionar aqui qual é o Runner. No caso, a gente utiliza o Wine. Mas, a gente... Se a gente estiver utilizando um jogo que não é um CD, é, por exemplo, de um Playstation, ou de um Nintendo DS, ou de alguma coisa assim... Vamos voltar aqui. Você tem como instalar Runners, que já estão disponibilizados na plataforma. Então, aqui na lista de Runners, a gente tem vários emuladores para várias plataformas diferentes. Como, por exemplo, Sega Genesis, Nintendo DS, Nintendo 3DS, e mais muitos aqui. Inclusive, a gente vai encontrar aqui alguns tipos de plataformas da Steam. A Steam tem alguns tipos de plataformas para rodar jogos. A gente tem o Wine em si, que é o principal que a gente utiliza. Mas aqui você pode se divertir. Se você tem um jogo muito antigo, que roda em algum emulador desses aqui, você pode vir aqui, clicar nesse botão de instalar o Runner. Ele vai te pedir algumas configurações. E você vai ter um Runner aí na sua máquina, emulando aquele jogo da plataforma que você quiser. Ok? Então, essa aqui é a plataforma principal que eu uso hoje, quando eu quero rodar um jogo que não esteja na Steam. Mas a Steam é o último ponto que a gente vai chegar. Enfim, essa aqui era a plataforma principal. E a gente agora vai chegar no ponto principal da palestra, que é a Steam, que é o que eu... Fora o Lutris, é o segundo source que eu utilizo para rodar os jogos que eu tenho. E eu vou focar um pouco mais na Steam, porque ela não é só uma plataforma que você instala, e ela já está pronta para você rodar no Linux. Tem alguns botões bem pequenos que vocês têm que clicar para que ela entenda que você está no ambiente Linux e que você quer jogar utilizando o Wine por baixo. Então, mais uma vez, lá na Wiki do Debian, a gente tem todas as informações necessárias para você instalar, fazer essa configuração. Aqui, na parte de instalação, você vê que é bem simples. Você vai ativar o non-free, lá no source list, vai habilitar a arquitetura I386, dá um update, e, logo depois, você já pode dar um APT em Store Steam. Eles também recomendam aqui alguns drivers e libraries 32-bit. Então, segue também aqui embaixo, cada... tem NVIDIA, AMD, Intel, tem aqui algumas coisas, algumas informações interessantes que podem melhorar ainda mais o desempenho quando você estiver rodando aí. Ok. E lá embaixo, se você tiver algum problema, tem a parte de troubleshoot também. Eu não sei se eu vou achar aqui, tem uma parte de troubleshoot. Aqui, ó. Então, se você tiver algum problema, já foram catalogados alguns problemas aqui embaixo que você pode ver, ó, user permission, não teve som nos jogos. Então, algumas pessoas já tiveram alguns problemas e eles colocaram aqui as soluções de como resolver esses problemas. Então, aqui vocês já vão ter a Steam funcionando. Eu fiz esse processo e, quando eu terminei, eu tinha a Steam aqui funcionando no meu PC, né? O que eu só instalei, você pode dar um Steam, ele já vai abrir a Steam pra você. Você vai, logicamente, logar antes. Eu já tô logado que eu... Pra não demorar mais tempo aqui. Mas... Quando a gente entra, vai aparecer assim, ah, beleza, já podemos jogar, mas... Não. Calma lá. Vamos seguir os passos aqui pra você ter esse ambiente. Depois que você instalou, abriu a Steam, logou, você tem que fazer o quê? Você tem que habilitar o layer de compatibilidade da Steam. Então, você vai lá no canto superior esquerdo, em Steam, Settings, Steam Play, Enable Steam Play para os títulos suportados e Enable Steam Play para todos os outros títulos. E quando você habilitar também, é bom que você veja essa versão aqui do Proton, esteja na última versão e dá um OK. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu espero que não dê nenhum problema. Ah, mas eu vou explicar o porquê, tá? Antes. Interessante a gente ver o porquê. Note que... Eu acabei de instalar, mas vamos supor aqui um jogo que eu goste. Age of Empires. Quando eu clico em Age of Empires, eu não consigo instalar o jogo. Tá vendo que tá bloqueado? E fala assim, ah, só tá disponível para Windows. Porque a gente não ativou o layer de compatibilidade. Então, às vezes você fala, ah, não dá para rodar jogo no Steam, eles não deixam, só tem jogo para Windows. Mas é porque você, às vezes, não ativou o layer. Você tem que ativar esse Steam Play para você conseguir jogar. E isso é o grande pulo do gato. Então, note que a gente não consegue instalar agora. Mas se eu vier aqui em Steam, Settings, Steam Play, habilitar os dois. Estou utilizando, provavelmente, a última versão. E dou um OK. Ele vai me pedir, pô, vou pedir... Você precisa restartar Steam. Vai restartar. Vai voltar novamente para aquela tela principal. E agora a magia das coisas acontecem. Se eu chegar aqui e voltar e clicar em Age of Empires, olha lá, eu consigo instalar ele. E aí acabou, cara. Você clica aqui em Install. Você seleciona onde você quer instalar. Ele vai instalar dentro da pasta .sting na sua home. Você pode criar, enfim, um processo normal. Instalar. E depois, no final, você vai conseguir jogar à vontade. Alguns pontos aqui que eu queria ressaltar. Às vezes estão se perguntando o que é Proton, né? A gente só clicou ali no botão e tinha um Proton lá e selecionou. Não. O Proton, ele é uma ferramenta de compatibilidade da Steam que eles criaram, que é baseado no Wine, com mais alguns componentes adicionais. Então, a Valve, que é a desenvolvedora da Steam, ela viu esse gap no mercado falando, ah, pô, a galera do Linux não consegue jogar porque tá dando problema. Ou então, de outras plataformas também estão tendo muitos problemas. vamos criar uma coisa aí legal, já inclusa dentro da Steam, pra deixar os jogadores felizes e conseguirem rodar os jogos de onde eles estiverem, né? E qual plataforma eles estiverem. Seja um Linux, seja um Mac, seja... Steam Play também é bom pro Mac. Alguns jogos que não estão pro Mac, eles conseguem agora rodar lá por conta do Proton. Então, o que a Valve fez foi um fork do projeto Wine e adicionou alguns componentes adicionais. Além deles fazendo o fork, eles pegaram o código do Wine e modificaram melhorando pra rodar jogos e atualizando frequentemente o Wine como ele deveria entender a System Calls. O grande problema do Wine é que toda vez que tem uma atualização no Windows, as System Calls que a gente falou lá atrás, elas alteram, algumas mudam. Então, a grande dificuldade do Wine é manter essas System Calls sempre atualizadas. Uma coisa que o Projeto Proton tenta fazer. Então, toda vez que tem atualização no Windows, o Projeto Proton vai lá e o Wine também faz isso, né? Mas, às vezes, o tempo das duas comunidades são um pouco diferentes, né? A Valve quer entregar o máximo de resultado o mais rápido possível pros jogadores não ficarem sem jogar, enquanto o Wine pode prezar ali um pouco mais pela segurança de estar implementando aquilo ali, ou então tem menos desenvolvedores dentro da comunidade do Wine. Enfim, vários fatores que podem dificultar entrar uma atualização no Wine. E aqui, como a Valve já tá controlando, ela vai lá e implementa e já aplica e já tá funcionando. Então, é esse o entendimento que a gente tem que ter. O Proton é um Wine com mais alguns componentes adicionais. E foi isso que a gente selecionou ali naquela tela de configuração, o Proton. Então, o Proton, por baixo dos panos, ele tá criando o prefixo . Não é o prefixo .wine, mas ele cria um prefixo lá, ele instala as DLLs, mesma coisa que a gente comentou, e joga o jogo lá pra dentro, arruma tudo certinho pra você, pra aquele jogo Rod. Mas, nem tudo é perfeito, nem tudo é feito de rosas. Às vezes, você vai ter alguns problemas. E, pra isso, o que eles fizeram foi sensacional, que é o ProtonDB. O ProtonDB, então, ele é um site de relatórios sobre os jogos que rodam em cima do Proton, que utilizam o Proton pra rodar. Então, lá é um lugar que você pode encontrar informações do que hoje tá funcionando e o que não tá funcionando bem. E aí, a gente consegue ver métricas bem interessantes aqui. A gente, nesse site, pra cada jogo, você pode escrever um relatório, um comentário, falando que, ah, funcionou super bem, eu só tive que alterar alguma coisinha aqui. Ah, funcionou 100%, não tive que mexer em nada. Então, hoje já tem 103 mil reportes escritos. 16 mil jogos, mais de 16 mil jogos já reportados. E desses 16 mil jogos reportados, 12 mil jogos funcionam. Funcionam. Vamos dizer que funcionam 100%, mas funcionam minimamente. E tem mais algumas métricas que a gente pode observar, que é, ah, os top 10, a gente tem porcentagem do que não funciona 20%, 40% tá ali no bronze, eles se ranqueiam por categorias, né? Tem bronze, gold, platinum e nativo. Nativo deveria funcionar logo de cara, já foi feito pra Linux. A não ser que a produtora tenha feito alguma coisa lá que cagou o projeto e não tá rodando. A gente tem gold. Platinum é, tipo assim, quase nativo. Gold é, funciona muito bem. Silver é, funciona às vezes. E bronze, sim, quebra quase todas as vezes, mas funciona de vez em quando. E broken não funciona de jeito nenhum. Então, dos top 10 aqui, a gente tem, oh, Counter Strike é nativo. Dota 2 é nativo. Among Us é um jogo bem, tá famoso agora. É gold. Play or No Battlegrounds. Não funciona. Rocket League. GTA V. É gold. Monster Hunter é gold, enfim. Aqui você consegue procurar e ver um bando de métricas sobre os jogos. O que eu recomendaria? Pra que eu utilizo isso aqui? Às vezes eu instalei um jogo. Funcionou? Beleza. Começa a jogar. Não funcionou? Vem aqui. Pesquisa pelo jogo que você tá tentando rodar. E eu tenho certeza que alguém já deve ter passado pelo problema que você tá e colocou lá no comentário exatamente como solucionar. Como se fosse um stack overflow de jogo. Então, eu vou dar o exemplo do Among Us. A primeira vez que eu instalei o Among Us, ele não rodou. Eu tenho ele aqui na minha Steam, acho que na outra conta, mas ele não rodou no Deb. Aí eu vim aqui em Among Us, comecei a pesquisar. Eu coloquei o problema que tinha dado aqui no filter e, por incrível que pareça, apareceu o comentário assim falando, ah, pega essa linha aqui de variável de ambiente e bote lá na Steam. Então, quando você instala um jogo na Steam, você tem aqui propriedades, você pode colocar aqui um script de inicialização. e ele altera alguns parâmetros em cima do jogo. Aí ele falou, cara, pega esse script aqui e coloca lá nos parâmetros de inicialização do jogo. Eu peguei, coloquei e funcionou. Perfeitamente. Então, aqui é um banco de dados perfeito de você encontrar qualquer tipo de problema e algumas pessoas ainda colocam a distribuição que ele tá utilizando, o kernel, enfim, vários specs aqui, que às vezes facilita. Então, eu tentava procurar pela distribuição do Debian, que às vezes poderia ter problema de pacote, alguma coisa assim, não sei. Então, eu sempre colocava o Debian e rodava aqui o filtro para encontrar uma pessoa que tivesse a spec mais parecida com o que eu tenho aqui rodando na minha máquina. Então, essa aqui é uma dica muito boa. instalou o jogo, não funcionou, corre para cá, entre aí no ProtonDB, procure a sua aplicação e vai encontrar a solução. Tenho certeza que você vai encontrar a solução do seu problema. porém, vamos lá de novo, nem tudo é feito de rosas e o último ponto que eu queria chegar aqui nessa palestra é o Proton por ser... Opa! Oi! Tem mais 10 minutos aí, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, o último ponto que eu queria chegar aqui é que como o projeto do Proton é open source, lá pela Steam, pela Valve, se a gente voltar aqui e abrir o Proton, a gente também pode visualizar aqui que tem vários forks sobre esse projeto, que é um ponto interessante. importante. Então, se a gente abrir aqui os forks, a gente vê que tem alguns desses que são contribuidores, mas se você descer mais lá para baixo, você vai ver que tem uma comunidade secundária que forcou esse projeto principal e fez algumas melhorias específicas no Proton para alguns jogos. Então, isso é o lindo de ser open source, né? O pessoal viu que o Proton é uma ferramenta muito boa, baseada no Wine. O Wine, a gente já comentou que tem aqueles problemas, às vezes, de não dar tanto suporte para jogo, ele deu um suporte geral. O Proton veio lá, melhorou o Wine, botou mais coisa e aí teve comunidade que falou, ah, o Proton, o projeto original do Proton que é feito pela Valve não tem, não dá um suporte muito legal para o jogo X. Mas eu sei desenvolver, eu sei coisas do Wine e eu vou desenvolver, vou melhorar aquele jogo porque eu jogo ele e eu queria ver rodando na minha máquina. Então, o pessoal forcou, criou uma comunidade secundária, chegou aqui e você descendo algum desses forks de comunidade, você vê aqui quais são os pet fixes que essa comunidade aplicou em cima dos jogos. E aí a gente consegue ver, ah, o GTA V os caras arrumaram o keyboard, o teclado, o input, enfim. Aí você chega aqui, pô, eu queria jogar um jogo tal, não tá funcionando. Ah, mas eu sei que nesse fork aqui eles arrumaram o jogo, por exemplo, Just Cause 4, que é o jogo que eu queria jogar. O que você faz? Beleza, achei a solução do meu problema, você vem aqui, ou vamos testar, né? Você vem aqui e você pode instalar, pegar e instalar, pegar esse próton aqui, que foi desenvolvido por essa comunidade, e a Steam vai identificar que você tá utilizando um próton modificado. E eles têm a instrução de instalação aqui. O que você faz? Você cria lá um path, você cria uma pasta nesse diretório, e dá um extract desse arquivo targz, da release, dentro desse diretório. Inicia a Steam, vai lá no próton, naquela telinha de customização que a gente habilitou na Steam Play lá, no settings, e vai aparecer esse próton modificado lá. Você vai lá e habilita, muda a versão para utilizar esse próton que vai estar aparecendo lá, e aí testa o seu jogo novamente. Pode ser que dê certo, pode ser que tenha melhorado alguma coisa, pode ser também que não tenha dado certo no seu problema. Eu tive que fazer isso aqui, por exemplo, no GTA V. O GTA V não tava funcionando com o próton original. Eu vim aqui então e baixei, acho que foi esse projeto mesmo, esse projeto dessa comunidade. Fui lá, fiz essas instruções aqui, instalei lá na Steam, comecei a utilizar esse cara aqui para o GTA V e funcionou. Incrível que pareça. Então esse aqui também é um outro meio que você pode utilizar para abranger ainda mais os jogos. E por hoje eu acho que era isso, pessoal. Falamos do ProtonDB. E agradeço por estar aqui falando sobre essa parte de jogos que eu gosto para caramba. E de provar que Linux também foi feito para jogar e que a gente consegue jogar e ter um desempenho legal jogando dentro do ambiente Linux. Seja uma distribuição Debian, seja uma distribuição baseada em Debian que você curte aí. Então eu vou abrir os últimos cinco minutos para perguntas aí, se for possível. Eu não sei como é que tá aí. Excelente. Excelente, Arthur. Muito bom. Bacana mesmo a palestra, cara. Esclareceu bastante coisa aí. Valeu. Bom mesmo. Bom, tenho aqui algumas perguntas para passar para você. Primeiro ali o pessoal perguntou se antes de instalar o Play on Linux é preciso ter o Wine instalado. Olha, eu acredito... Eu não sei como é que tá as dependências do Play on Linux, porque meu ambiente aqui já tava configurado. Acho que você pode fazer o teste. Eu acredito que tenha como requirement na hora da instalação do Play on Linux ele instalar o Wine antes. Então eu acho que ele já instala, mas se ele não instalar, você pode dar aquele PT e instalar o Wine e o Wine 32, se você quiser rodar jogos de 32 bits aí ou aplicações de 32 bits. Que é bem simples também, né? Um APT ali, você... Isso, o APT já resolve o problema. Obrigado. O Daniel Lenhar aí perguntou também, por que ao instalar a Steam ele não instala todas as dependências? Falta alguma lib para executar? Então, o Daniel, um tempo atrás a gente teve uma conversa, né? Lá na comunidade da M Brasília, ele participa lá. E ele veio me falar, ah, tentei instalar aqui no computador da minha sobrinha e não funcionou. Ele ficava pedindo uma dependência lá. E aquilo lá, Daniel, era provavelmente alguma atualização de algum dos pacotes que aconteceu naquele momento em específico. Então, ele tava faltando uma dependência lá, um pacote, uma lib tava faltando e não tava deixando a Steam iniciar. Então, hoje já tá arrumado esse problema, viu, Daniel? Se você estiver utilizando aí o Stable, o Seed ou o Testing, também, eu tô no Testing aqui, vai instalar direto, senão vai precisar instalar essa lib mais, ela já vai de cara. Eu fiz esse teste semana passada. Então, tá funcionando liso. Se tiver algum problema de dependência, aí você vai ter que... Eu recomendo pesquisar aí algum blog de Linux ou então no Stack Overflow. Sempre tem lá uns comentáriozinhos. Ou então, dentro da própria comunidade da Steam, eles têm essas coisas. Essas dicas lá. Então, aqui na comunidade, uma parada bem legal, você consegue encontrar dicas aqui sobre como rodar as informações do que você tem que instalar pra fazer funcionar se tiver dando aquele erro específico. Foi aqui que eu encontrei aquela lib que tava faltando pra você e foi aqui que eu te enviei aquele pacote pra você instalar. Legal. Beleza? Bacana. Legal. Legal. Tem aqui também do Luiz Paulo. Ele pergunta, pode-se melhorar o desempenho de jogos feitos exclusivamente para o Windows no Debian, utilizando-se o WinApps, KVM mais RDP? Cara, vou te confessar, Luiz, que eu nunca rodei com KVM, RDP, WinApps, pra ser sincero. Então, eu não posso opinar sobre o desempenho dos jogos, tá? O único meio que eu utilizo é o Winense e o Proton, então eu nunca rodei. Mas eu não sei se o desempenho melhora, né, quando você tá com um ambiente virtualizado com KVM, talvez. Eu acho que a tendência é ter um pouco de delay, na verdade. Mas, enfim, eu não tenho como opinar em cima disso no momento, porque eu não uso isso. Tem aqui o outro Daniel, que ele fala que acha interessante falar um pouco sobre o Vulcan. Eu não falei um pouco do Vulcan, porque acho que aqui a ideia seria mais introdutória, sabe? Eu deixei bem alto nível, só falei um pouco ali do Wine, mas o Vulcan aí tá vindo pra meio que acabar aí... Não acabar, né, mas ser uma evolução aí dessas Libs gráficas, né, como DirectX e outras. E muitos outros projetos... Vários projetos hoje em dia já estão utilizando o Vulcan como a Lib gráfica principal. E tem muitas melhorias aí boas que o Vulcan traz, né? Mas eu não quis entrar em muitos detalhes aqui por conta de ser complicado demais, sabe, pessoal? Eu queria deixar bem básico. Que abre muito o leque, né? Isso. Muita coisa, né? Então, uma última pergunta aqui, pra não estourar o tempo também. Tem algum fork do Proton que funciona em jogos anti-shits? Eu acredito que não, porque o fork do Proton... Deixa eu pensar... Cara, pode ser que sim. Pode ser que sim, mas anti-shits é uma coisa muito complicada, viu? Por isso que tem alguns jogos lá que não rodam até hoje por conta dos anti-shits. Principalmente alguns jogos, por exemplo, da League of Legends. Vou falar mais rápido aqui, que acho que vai cortar, né? Principalmente alguns jogos da League of Legends que tem alguns anti-shits bem complicados. Que precisam de kernel, módulo de kernel. E é bem complicado o Proton resolver esse problema. Mas pode ser, sim, que tenha um anti-shits mais alto nível ali. Que você consiga resolver com o Proton. Eu nunca cheguei a pesquisar... Usar um jogo que tenha um anti-shits bem poderoso, sim. Mas, na maioria dos casos, resolve. Tá ótimo. Muito obrigado, Arthur. Valeu. Obrigado. Acrescentou muito aí. Obrigadão aí, pessoal. Obrigado.